Tira essa roupa, bota fogo na minha boca, taca fogo no meu corpo Me surpreende como se ainda se importasse com meus sentimentos Me leva pra jantar naquele restaurante como era no começo Eu já tirei do fundo da minha gaveta aquele bebido ao preto Pra rebolar pra você, pra me sentir mais gostosa Sabe o que eu tô sentindo? É uma saudade que molha Puxa meu cabelo, arranha meu corpo inteiro, me morde pra deixar roxo Faz eu chegar lá de novo, faz aquele amor gostoso Puxa meu cabelo, arranha meu corpo inteiro, me morde pra deixar roxo Faz eu chegar lá de novo, faz aquele amor gostoso Só passa a língua que eu pego fogo Luisa Catlin Tira essa roupa, bota fogo na minha boca, taca fogo no meu corpo Me surpreende como se ainda se importasse com meus sentimentos Me leva pra jantar naquele restaurante como era no começo Que eu já tirei do fundo da minha gaveta Eu já tirei do fundo da minha gaveta aquele bebido ao preto Pra rebolar pra você, pra me sentir mais gostosa Sabe o que eu tô sentindo? Sabe o que eu tô sentindo? É uma saudade que molha Puxa meu cabelo, arranha meu corpo inteiro, me morde pra deixar roxo Faz eu chegar lá de novo, faz aquele amor gostoso Puxa meu cabelo, arranha meu corpo inteiro, me morde pra deixar roxo Faz eu chegar lá de novo, faz aquele amor gostoso Puxa meu cabelo, arranha meu corpo inteiro, me morde pra deixar roxo Faz eu chegar lá de novo, faz aquele amor gostoso Puxa meu cabelo, arranha meu corpo inteiro, me morde pra deixar roxo Faz eu chegar lá de novo, faz aquele amor gostoso Só passa a língua que eu pego fogo Faz eu chegar lá de novo, faz aquele amor gostoso Sabe o meu cabelo, faz aquele amor gostoso Vão preferer ao lado, faz aquele amor gostoso O que é isso?